É isso mesmo meus amigos, o diretor de entretenimento da TV Globo, Boninho, compartilhou em suas redes sociais algumas novidades sobre a próxima edição do Big Brother Brasil. Em um vídeo publicado em seu perfil do Instagram, Boninho deixou um mistério no ar e prometeu que ainda há muita coisa por vir. Boninho não deu muitos detalhes sobre o que podemos esperar da 23ª edição do programa, mas deixou claro que algo grande está por vir. Ele mencionou a Semana Turbo e prometeu uma revelação de Tadeu Schmidt para os fãs do programa. O vídeo rapidamente gerou comentários e especulações entre os internautas e famosos. Os fãs do Big Brother Brasil estão ansiosos para descobrir o que Boninho está planejando para a próxima edição do programa. Nos comentários do vídeo, é possível ver diversas especulações e sugestões sobre o que pode estar por vir. Alguns fãs sugeriram uma repescagem, enquanto outros pediram o retorno de ex-participantes. Embora ainda não saibamos exatamente o que esperar da 23ª edição do Big Brother Brasil, uma coisa é certa. Boninho está trabalhando duro para trazer novidades emocionantes para os fãs do programa. Com tantos mistérios no ar, só nos resta aguardar ansiosamente pela próxima temporada. O que vocês acham disso pessoal? Deixe sua opinião, já fico por aqui, até os próximos vídeos.